Que é Tiga Mármores Granitos, onde você encontra variedade, preço e materiais especiais. Olha a quantidade de material que eles têm aqui. Fora assim, olha, o profissionalismo deles na colocação é impecável. Você não perde material. E olha, pias, sancas, colunas, mesas, o que você imaginar. Traz o seu projeto, traz a sua ideia que o Tiga aqui é nota 10. Ele vai facilitar pra você. Agora, botitino 30,5 por 30,5. Quanto é que tá? 98,5 metros quadrados. Olha, esse material faz um super sucesso. Assim como o crema marfil, na medida de 40 por 40, 100 reais o metro quadrado. Não se esquece, eles dividem em três vezes, faz um descontinho bem legal pra você à vista. E os granitos estão a partir de 23 reais o metro quadrado, na medida de 15 por 30. Material especial eles também têm. Show do opaco, que faz o maior sucesso. Em clínicas e hospitais, pessoal que precisa de uma higienização maior. Não tem rejunte, essa placa é uma placa imensa. Qual a medida dela? 2,60 por 1,20. Agora, olha o show desse tampo. Esse é um tampo de cristal. É cristal isso? Isso, cristal belga. É um cristal belga maravilhoso. Esse aqui é a versão transparente. Tem a versão azul também, que faz o maior sucesso. Imaginou? Monta uma mesa dessa na tua casa que vai ficar muito show. Avenida Paz de Barros, 1582 na Moca. Segunda, sexta das 9h19, sábado das 9h17, domingo das 10h às 14h. Todos os dias eles estão abertos, como você viu. Traz o seu projeto aqui. Liga 69659877. Bate um papo com o pessoal. Eu tenho certeza que você vai adorar ver o projetinho que você queria. Super bem executado aqui pela Tiga. E aí Tchau.